Puxa a batera, meu filho Isso aqui é forró de cara, hein pai? Olha o sucesso, olha a pegada Isso é forró de cara, isso é forró de cara Isso é nosso empate Olha, chegou o fim de semana E vai ter vaquejada E já tem mulherada e muita curtição Eu chego tocando vaqueira atualizada Todo mundo animado, curtindo o meu forrozão Vai ter muito forró, vai ter muita cegueira E as latinhas já tão bebam, vão descer até o chão Olha, mas eu sou campeão, eu sou campeão Sou vaqueiro grafito, tenho vida de barão Eu sou campeão, eu sou campeão Vaqueira atualizada, chefe da orientação Olha, mas eu sou campeão, eu sou campeão Sou vaqueiro grafito, tenho vida de barão Eu sou campeão, eu sou campeão Vaqueira atualizada, tenho vida de barão Olha, chegou o fim de semana E vai ter vaquejada E já tem mulherada E muita curtição Eu chego tocando vaqueira atualizada Todo mundo animado, curtindo o meu forrozão E tem muito forró, vai ter muita cerveja E as gatinhas já tão bebo, vão descer até o chão Olha, mas eu sou campeão, eu sou campeão Sou vaqueiro, grampinho, tenho vida de varão Eu sou campeão, eu sou campeão Vaqueiro atualizado, chefe da ostentação Olha, mas eu sou campeão, eu sou campeão Sou vaqueiro, grampinho, tenho vida de varão Eu sou campeão, eu sou campeão Vaqueiro atualizado, chefe da ostentação Olha a pagada do swing Sucesso pro forró de cara, hein, pai Pode gravar, pode gravar, meu patrão Isso é forró de cara, isso é forró de cara Olha a mão, vai, caramba, o forró Chega de bufô, nossa, seu menino O papai cheguei Olha, seu menino Isso é forró de cara, isso é forró de cara Olha o meu pai que me quis assim Desmantelado, raparigueri E a minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Olha o meu pai que me quis assim Desmantelado, raparigueri E a minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego é só assédio, noite e dia No meio da putaria, playboyz e estourou Todo arrumado, cheio de gata do meu lado Sou vaqueiro, arrumado Aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho do doutorzinho Olha o meu pai, que me diz assim Desmantelado, rapariguerim E a minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Olha o meu pai, que me diz assim Desmantelado, rapariguerim E a minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego é só assédio, noite e dia No meio da putaria, nem voz e estou Todo arrumado, cheio de gata do meu lado Sou vaqueiro, afamado, aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho do doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho do doutorzinho Olha o apagador do sul É o do divulgação Saporrões, cara, Saporrões, cara Olha o sucesso do forró de cara Vaqueiro campeão chegou Olha, chegou o fim de semana E vai ter vaquejada E vai ter mulherada E muita curtição Eu chego tocando vaqueiro atualizado Todo mundo animado Curtindo meu forrózão Vai ter muito forró Vai ter muita cerveja E as gatinhas já tão bem Não vão descer até o chão Olha, mas eu sou campeão Eu sou campeão Vaqueiro desmantelado Vindo vida de barão Eu sou campeão Eu sou campeão Sou vaqueiro Grafino, chefe da ostentação Olha, mas eu sou campeão Eu sou campeão Vaqueiro desmantelado Tenho vida de barão Eu sou campeão Eu sou campeão Sou vaqueiro grafino Tenho vida de barão Olha, chegou o fim de semana E vai ter vaquejada Eu sou campeão Eu sou campeão Vaqueiro desmantelado Tenho vida de barão Eu sou campeão Eu sou campeão Sou vaqueiro grafino Tenho vida de barão Isso é porrante, cara Isso é porrante, cara Vale o sucesso Chegando aí Vai dar os sete irmãos Vai dar os sete irmãos Parei meu carro Parei meu carro na frente da casa dela Tô namorando Tô namorando, parei até de beber Faz uma hora que eu tô esperando ela Eu já ouvi todas as buscas do CD Parei meu carro na frente da casa dela Tô namorando, parei até de beber Faz uma hora que eu tô esperando ela Eu já ouvi todas as buscas do CD E namorar pra quê? Namorar pra quê? Já tô ficando louco Eu vou voltar, é a beber Namorar pra quê? Pra que namorada? Pra ter dor de cabeça Sozinho de essa cara E namorar pra quê? Namorar pra quê? Já tô ficando louco Eu vou voltar, é a beber Namorar pra quê? Pra que namorada? Pra ter dor de cabeça Sozinho de essa cara Estoura aí o parei do meu parceiro Davi Morto Parei meu carro na frente da casa dela Tô namorando, parei até de beber Faz uma hora que eu tô esperando ela Eu já ouvi todas as buscas do CD Parei meu carro na frente da casa dela Tô namorando, parei até de beber Faz uma hora que eu tô esperando ela Eu já ouvi todas as buscas do CD E namorar pra quê? Namorar pra quê? Já tô ficando louco Eu vou voltar, é a beber Namorar pra quê? Pra que namorada? Pra ter dor de cabeça Sozinho de essa cara E namorar pra quê? Namorar pra quê? Já tô ficando louco Eu vou voltar, é a beber Namorar pra quê? Pra que namorada? Pra ter dor de cabeça Sozinho de essa cara Boa hora, meu parceiro Leio do Divulgações Eu morava no interior Era um cara pobre Despoio de trabalhador Queria um esquema Mas era um pobre coitado O que eu tinha era só um gol quadrado Cansado de sofrer E de ser unviado Botei o paredão Pra tocar no gol quadrado E o pobre coitado Do interior Agora pegou a fama A cara em que ele pega a dor E arregaça o som E bota ele pra falar É tudo meu gol quadrado A salvinha quer entrar E arregaça o som E não tem complicação E pode marcar a barra Que eu levo meu paredão Carregaça o som E bota ele pra falar É tudo meu gol quadrado A salvinha quer entrar Arregaça o som E não tem complicação E pode marcar a barra Que eu levo meu paredão Alô, meu empresário Carmelho Produções E eu morava no intério Era um cara pobre, disposto, trabalhador Queria um esquema, mas era um pobre coitado E tudo que eu tinha era só um bom quadrado Cansado de sofrer e de ser humilhado Botei o paredão pra tocar no bom quadrado E o pobre coitado do intério Agora pegou a fama Rapariguero e pegador E arregaça o som E bota ele pra falar Dentro do meu louco quadrado A salvinha quer entrar E arregaça o som E não tem complicação E pode marcar a parra Que eu levo meu paredão E arregaça o som E bota ele pra falar Dentro do meu louco quadrado A salvinha quer entrar A arregaça o som E não tem complicação E pode marcar a parra Que eu levo meu paredão A salvinha quer entrar A salvinha quer entrar A salvinha quer entrar E o tom de pulgações A salvinha quer entrar 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 Vou abrir meu coração A salvinha quer entrar A salvinha quer entrar A salvinha quer entrar A salvinha quer entrar Foi eu que machucou seu coração Agora volta implorando seu perdão Com a cara lavada Foi eu que só te fiz sofrer Mas e se não me perdoar? Eu já não sei o que fazer Pra ti eu tenho um pedido Do fundo do coração Se você ainda me amar Pra ti eu tenho um pedido Do fundo do coração Se você ainda me amar Eu tô te pedindo perdão Por favor não diga não Deus vou te amar pra sempre E se você me perdoar Prometo contigo ficar A minha vida eternamente Eu tô te pedindo perdão Por favor não diga não Pois eu vou te amar pra sempre E se você me perdoar Prometo contigo ficar Minha vida eternamente Foi eu que machucou seu coração Agora volta implorando seu perdão Volta implorando seu perdão Com a cara lavada Foi eu que só te fiz sofrer Mas e se não me perdoar? Eu já não sei o que fazer Pra ti eu tenho um pedido Do fundo do coração Pra ti eu tenho um pedido Do fundo do coração Se você ainda me perdoar Eu tô te pedindo perdão Por favor não diga não Pois eu vou te amar pra sempre E se você me perdoar Prometo contigo ficar Minha vida eternamente Minha vida eternamente Eu tô te pedindo perdão Eu tô te pedindo perdão Por favor não diga não Pois eu vou te amar pra sempre E se você me perdoar Prometo contigo ficar Minha vida eternamente Se você me perdoa Você me perdoa Você me perdoa Você me perdoa Tive chegado em casa Com gelo de sabonete de motel Eu logo que brincava mesmo tempo me fiquei calado Naquela mesma noite fizemos amor e você me levou pro céu Comigo você era inocente até que prova-se o contrário Mas uma voz do nada me dizia Pra eu te seguir no outro dia E quando cheguei naquele lugar vi o carro estacionado Foi, foi no carro preto Que eu te vi entrando Dentro daquele motel Foi, foi no carro preto E eu aqui pensando Que você era fiel Tive chegado em casa com cheiro de sabonete de motel Eu logo que brincava mesmo tempo eu fiquei calado Naquela mesma noite fizemos amor e você me levou pro céu Comigo você era inocente até que prova-se o contrário Mas uma voz do nada me dizia Mas uma voz do nada me dizia Pra eu te seguir no outro dia E quando cheguei naquele lugar E quando cheguei naquele lugar vi o carro estacionado Foi, foi no carro preto Que eu te vi entrando Dentro daquele motel Foi, foi no carro preto E eu aqui pensando E eu aqui pensando Que você era fiel Foi, foi no carro preto Que eu te vi entrando E dentro daquele motel Foi, foi no carro preto E eu aqui pensando Que você era fiel Passa na pegada do papai Cé forró de cara Cé forró de cara Cé forró de cara Em nome de Cardeiro Produções Meu patrão Zé Belo Sassai do Tabacá Que ele abraça em pau Presidivo Garçom Presidivo Garçom Onde tem vaquejada Eu sempre tô no meio A mulherada grita Chegou o vaqueiro No meu cavalo alazão Ele já me montei Eu já perdi Onde tem vaquejada Com o douro que eu me derrupei Onde tem vaquejada Eu sempre tô no meio A mulherada grita Chegou o vaqueiro No meu cavalo alazão Ele já me montei Eu já perdi As contas do dor que eu me derrupei Ei ei Eu sou o vaqueiro Ei ei Eu sou o vaqueiro Ei, 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 eu sou vaqueiro Eu disse, ei, ei, eu sou vaqueiro Ei, 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 eu sou vaqueiro Ei, ei, eu sou vaqueiro Alô, Zé João e Luísia Cornavação, aí o doce de coração, hein Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou vaqueiro No meu cavalalazão, ele já me montei Eu já perdi as contas que estou e eu me errubei Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou vaqueiro No meu cavalalazão, ele já me montei Eu já perdi as contas que estou e eu me errubei Ei, ei, eu sou vaqueiro 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 Eu disse, ei, ei, eu sou vaqueiro 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 Agora meu parceiro é verar Como se passa um clube Tamo junto, meu irmão Grava aí, regi o CD E dinheiro no bolso, as gata do lato Quem foi que chegou? Foi o empresário Dinheiro no bolso, as gata do lato Quem foi que chegou? Foi o empresário Aonde ele chega? É muito respeitado Pega logo a melhor mesa, a bichinha vem pro lado A carrega é garantida e não vem pressionando Eu tô falando é do empresário que estourou do paredão Aonde ele chega? É muito respeitado Pega logo a melhor mesa, a bichinha vem pro lado A carrega é garantida e não vem pressionando Eu tô falando é do empresário que estourou do paredão E dinheiro no bolso, as gata do lato Quem foi que chegou? Foi o empresário Dinheiro no bolso, as gata do lato Quem foi que chegou? Foi o empresário Olha aqui, dinheiro no bolso, as gata do lato Quem foi que chegou? Foi o empresário Dinheiro no bolso, as gata do lato Quem foi que chegou? Foi o empresário Alô, empresário, carneiro, pra doções Aonde ele chega? É muito respeitado Pega logo a melhor mesa, a bichinha vem pro lado A carrega é garantida e não vem pressionando Eu tô falando é do empresário que estourou do paredão Aonde ele chega? É muito respeitado Pega logo a melhor mesa, a bichinha vem pro lado A carrega é garantida e não vem pressionando Eu tô falando é do empresário que estourou do paredão E dinheiro no bolso, as gata do lato Quem foi que chegou? Foi o empresário Dinheiro no bolso, as gata do lato Quem foi que chegou? Foi o empresário Olha aqui, dinheiro no bolso, as gata do lato Quem foi que chegou? Foi o empresário Tem dinheiro num bolso, as gata do lado Quem foi que chegou? Foi o empresário Alô meu padrão Davi Moazos, em sítio do meio E hoje é sexta-feira, eu vou ligar meu paredão Vou chamar as gatinhas pra escutar meu genidão Tu me amarrou no teu jeito de descer até o chão Sei que tu tá querendo sentir o meu pancadão E todo final de semana eu me encontro baboisada Escuto o ré de CD, tem que respeitar o cara Gatinha, vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o genidão A vez que o papai chegou Gatinha, vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o genidão A vez que o papai chegou Gatinha, vem fazer amor E hoje é sexta-feira, eu vou ligar meu paredão Vou levar as gatinhas pra escutar meu genidão Eu me amarrou no teu jeito de descer até o chão Sei que tu tá querendo sentir o meu pancadão E todo final de semana eu me encontro baboisada Escuto o ré de CD, tem que respeitar o cara Gatinha, vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o genidão A vez que o papai chegou Gatinha, vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o genidão A vez que o papai chegou O papai chegou O papai chegou Sem dinheiro pra beber Como vou te esquecer Se eu tô na pior Se eu tô só o pó Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelho E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ai que casa vazia, não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu tô na pior Se eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como vou te esquecer Se eu tô na pior Se eu tô só o pó Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Aqui em casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Na compra dela ainda tô no vermelho Sem dinheiro pra beber Como vou te esquecer Se eu tô na pior Se eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como vou te esquecer Se eu tô na pior Se eu tô só o pó Se eu tô só o pó Se eu tô só o pó Se a porra de cara Se a porra de cara Patrão Renan para o sucesso Olha, tá vendo ali parceiro Duas gatinha da porra de cara Na torre vai rolar uma merdinha Se organizar Todo mundo pega Só falta combinar E tu pega aquela Eu pego aquela Eu pego ela Eu pego a amiga dela Eu pego ela E tu pega a amiga dela Eu pego ela E tu pega a amiga dela E tu pega a amiga dela Eu pego ela, tu pega amiga dela Eu pego ela, tu pega amiga dela Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi desprezada do meu coração E vai morar no peito da decepção Você foi na minha vida a pior reiquelina Você foi na minha vida a pior reiquelina Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi desprezada do meu coração E vai morar no peito da decepção E você foi na minha vida a pior reiquelina E você foi na minha vida a pior reiquelina Paranão, nove motos! Leito de invogações! Paranão, sete irmãos! Desbulto mais a rodinha deORTALESMA Grava! Residência de South Rolar com o camarade do João é o mais top da cidade Só tem que pegar bonita, que pegar de qualidade O cabra viciado de manhã, tarde e de noite Cabra rapariqueiro no parab garantia do livro O camarade do João é o mais top da cidade Só tem que pegar bonita, que簡單i da parte O cabra viciado de manhã, tarde e de noite Cabra rapariqueiro no parab garantia do livro E a minha luna descobriu e tomitava Ela batia em mim, eu apanhava nela Vem na muralha, vem te deu nas queima de chinela Ela batia em mim, eu apanhava nela Vem na muralha, vem te deu nas queima de chinela Alô, Marçal, Luciano, Mix, divulgações Alô, Marçal, meu que o suporte Olha que o camaré do jogo é o mais top da cidade Só tem queiga bonita, venga de qualidade O cabra viciado de manhã, tarde e de noite Cabra raparigueiro no gabarete É uma top da cidade Só tem queiga bonita, venga de qualidade O cabra viciado de manhã, tarde e de noite Cabra raparigueiro no gabarete A minha luna descobriu e tomitava Ela batia em mim, eu apanhava nela Vem na muralha, vem te deu nas queima de chinela Ela batia em mim, eu apanhava nela Vem na muralha, vem te deu nas queima de chinela Para o Marcelo, José João e Luísa Vem na muralha, vem te deu nas queima de chinela Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som no porta-mato, batendo o forró pesado Quando eu olhei pro lado, ela sorriu Levanta lá na rua, chamei ela pra sair Ela sentou com vida, a gente foi, caiu na barra As garrafas de vinho, muito mal intencionada A louca no banheiro, rindo nada, ela subiu Quando eu olhei pro lado, outro cara, ela fugiu Arroxeda, tô nem vendo Pode ser, você merece o melhor Arroxeda, tô nem vendo Pode ser, você merece o prêmio E quem mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Que mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Um vagabundo Que mulher mais bandida do mundo Rebaixado, o som no porta-mato, o som no porta-mato, a gente foi, caiu na barra Pode ser, você merece o prêmio E quem mulher mais bandida do mundo E quem mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo O vagabundo O vagabundo O vagabundo Dançar coladinho Toma shopping gelado Vem a dançar coladinho Linda que esse pocadão é show Oh 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 Dançar com a rosa linda com esse bocadão Estou Pessoa, se ligou, não tem mole não Quer curtir um bocadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o bocadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o bocadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda que esse bocadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda que esse bocadão é show Oh, 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 oh